Deus me avisou que você ia entrar nesse vídeo, e era você mesmo que eu tava procurando. Redobra tua atenção, até que enfim chegou a tua vez, e hoje, no dia 12 de outubro, uma quinta-feira, o Senhor tem um recado pra você, pra você, porque teve algumas pessoas que já saíram dessa revelação, mas Deus disse, ela vai ficar, porque ela tem fé e quer me ouvir, escuta, que eu tenho um recado de Deus pro teu coração. Então, salva esse vídeo antes de qualquer coisa, e já coloca o teu nome aqui nos comentários pra eu orar, confirmando essa revelação na tua vida, porque o Senhor disse pra mim que tem três coisas que vão acontecer na tua vida, a partir do mês de outubro, e eu vou te entregar tudo aqui, um presente, uma resposta e um livramento. Já coloca o seu nome nos comentários pra eu orar por você, dê o coração aqui pra fortalecer o profeta, que você assiste todos os dias, e faça um voto de confiança com Deus, dando aqui uma estrela e um mimo pra abençoar o profeta, e Deus mudará a tua realidade financeira. Escuta com atenção, era você que eu tava procurando, e Deus já havia me avisado que você iria entrar nessa revelação. O Senhor tá dizendo que Ele viu as lágrimas do teu olho, Ele viu o tanto que você sofreu nesses últimos meses. Só que cá pra nós, nenhum sofrimento foi em vão, nenhuma lágrima foi derramada em vão. Deus viu, colheu e anotou. E o Senhor manda eu dizer que o tempo da dupla honra de Deus chegou. A Bíblia diz que as lágrimas são registradas nas crônicas reais. Tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor registra, e o Senhor viu o teu coração. Deus viu a tua atitude de fé. Deus viu o tamanho da fé que há no teu coração diante de tantas coisas negativas que você passou. E Deus tá dizendo, eu tenho um presente, uma resposta e um livramento. O presente que o Senhor manda eu liberar sobre a tua vida e confirmar é uma provisão financeira. O Senhor vai te alcançar com um alívio financeiro, com uma estabilidade financeira, e você vai glorificar muito a Deus. Porque você tem vivido dias difíceis, momentos complicados. Você tem vivido uma intensidade que tem assim, é gerado em você muito medo. E papai, na minha boca, tá dizendo, descanso teu coração que eu vou reverter a rabada raçúria. Eu vou trazer um tempo de alívio, um tempo de socorro, um tempo de restauração. A segunda coisa é uma resposta. Deus tá dizendo, a restauração que você tanto pediu vai acontecer. Projetos, sonhos, pessoas. O que se foi, voltará. O que se perdeu, o que se achará. O que se quebrou, o nosso Deus vai restaurar. Eu digo mais, a glória dessa última casa será maior que a da primeira, e no lugar da vergonha haverá dupla honra de Deus. E Deus livra os teus passos de uma grande frustração amorosa, a rabada raçúria, com uma pessoa que você não tava esperando. Mas essa pessoa ia sim agir pelas tuas costas, nos bastidores, e isso ia te machucar demais. Mas o Senhor tá livrando os teus passos. O Senhor está te ocultando, te escondendo, te blindando da cilada e da maleficiência maligna, porque o Senhor é contigo. E nenhuma ferramenta do mal há de prevalecer contra a tua casa.